Se baralhar a branca me curtir Seresta da Clecinha Fuga no céu Rio Prêmio Tem alguém sofrer de amor? Vamos beber, vamos beber Quero entender por que razão tudo acabou Toda a nossa história transformada em novo Ficou o vazio a existir dentro de mim Tudo não me adereço, não quero acertar o fim Desiste amor entre nós dois Renan C.D.S. é potência O chão no crio da solidão Sabe o grande amor Não é bem assim que se desfaz Não merece uma chão Não é crau, crau Pensa muito, pai Sonhos que sonhamos espalhados pelo ar Vida dividida Paraná e Priscila, toda a turma de Aracaju Desresiste amor entre nós dois Me deixe aqui no chão Me deixe aqui no chão Me deixe aqui no chão Vida solidão Teus olhos, teu sorriso A luz do sol no amanhecer Agora sim Não sou mais como antes Nem tenho forças pra viver Vida dividida Eu não sei, não posso ficar sem você Não sei mais, não sei, nem quero ficar Não sei mais Mateus, quer ver Mateus? Oh, Mateus! Não me deixe aqui no chão Ajuda ele a trazer essa letra pra cá, me dá a tomada aí A sua letra Seresta da Clecinha Ô, bebê, que amada, difícil demais! Você sabe que eu te amo e abusas de mim Ele é plantado comigo e é sempre assim Bola pedindo desculpas e diz que me ama Sabe que é só me tocar e me leva pra cama Bola pedindo desculpas e diz que me ama Bola pedindo desculpas e diz que me ama Hoje eu não quero nem te olhar Eu não quero nem te olhar Tô com haja e com raiva e vou chorar Mas quem sabe amanhã se você me abraçar É um carinho É um carinho que até me beijar Mas hoje não Não vou te querer Tô com raiva e vou chorar A melhor seresta do mundo Oi, bebê, que amada, difícil demais! Reina Cedês, de Areia Branca, Egipto Você sabe que eu te amo e abusas de mim Ele é plantado comigo e é sempre assim Bola pedindo desculpas e diz que me ama Hoje eu não quero nem te olhar Ei, não Cedês, tô com haja e com raiva e vou chorar Mas quem sabe amanhã se você me abraçar É um carinho, pode até me beijar Mas hoje não, não vou te querer Tô com raiva de você Mas quem sabe amanhã se você me abraçar É um carinho, pode até me beijar Mas hoje não, não vou te querer Tô com raiva de você Seresta da Clecinha Ai, não é isso! A melhor seresta do mundo! Tô com raiva de você Espera, não é o que você tá pensando Se acalma, cena que acabou de ver Nessa cama, passa de uma pintura Sem sentimento Faz tempo, já ia te encontrar agora Não chora, só te peço, doida cala nessa hora Eu sou uma mulher que não pega Eu sou uma mulher que não pega Não me siga atrás aqui Faça o seu É o top, é o melhor Não quero outra chance Porque sei que não mereço Seu refém, você também errou Tá colhendo exatamente tudo aquilo E quando, quantas vezes que eu quis Reinance de anço é potência Pra fazer amor Pra fazer amor Pra fazer amor Quantas vezes te beijei E você só negou Pra fazer amor Fazer amor Fazer amor Fazer amor Fazer amor Fazer amor Espera, não é o que você tá pensando Se acalma Cena que acabou de ver Tem cerveja gelada ali com Verônica, lanches Tem lanche pra galera também, fica à vontade Só te peço muita calma nessa hora Precisa me escutar Não me ignora Tô pedindo pra você voltar Quero outra chance Por que sei Se eu errei você Tudo aqui Quantas vezes que eu quis Pra fazer amor Pra fazer amor Muitas vezes te beijei E você só me pegou Pra fazer amor Pra fazer amor Tio A mulher que cuida do meu bombrinho Tem coisas que nem precisa falar A gente sabe só perdoar E você tá conversando E você tá conversando Na cama já não quer mais me tocar Ei, meu amor Ei, meu amor Aguentou tudo de hoje, não é? Arrasou Tá tão vaidosa Cada dia mais misteriosa Eu já pensei Eu já pensei Na sua vida preta Tem lancheira E que cê nunca Se eu não sou mais Se eu não sou mais Se eu não sou mais o teu amor Vá comigo Vá comigo por quê? 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 Tá comigo por quê? Tá comigo por quê? Se eu não chamar do meu amor Tá comigo por quê? Tá comigo por quê? Se tem outro cara no jornal e não vai só amar Se eu não chamar do teu amor Tá comigo por quê? Se eu não chamar do teu amor Atenção, seguranças Tá comigo por quê? Tá comigo por quê? Cabeludo! Se tem outro cara no jornal e não vai só amar Me vai com o meu bebê Vai, bebê! Se tem outro cara no jornal e não vai só amar Se eu respirar um pouco Nós somos dois louros Olha a gente nessa cama Avatar E você sente quando você mete na minha cara Pra ter uma hora de calma suada Eu percebo aquela visita Se não gostar de mim Se gosta é dar do que eu não Renascidez é potência E o quê? Agora como eu fico nessa casa Você vem aqui Se vem aqui Me acostuma errado Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar não vou Ser o gostoso Agora como eu fico nessa casa Agora como eu fico nessa casa Sorrigo ou choro no rosto Vem aqui me acostuma errado Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar não vou Ser o gostoso A melhor seresta do mundo Eu preciso aprender A falar não vou Calma, deixa eu respirar um pouco Mara Vanessa Bix Bruno Menezes Somos dois louros Olha a gente nessa cama E você sente quando você mete na minha cara Pra ter uma hora De cama suada Eu percebo a cada visita Se não gostar Cerveja gelada Estourada Lina Verônica E o quê? Agora como eu fico nessa casa Você vem aqui Me acostuma errado Colar meus pedaços Eu preciso aprender A falar não vou Ser o gostoso Alô, Cléberton Cadê meu primo Rafael? Cadê ele? Rafael! Aprender Cadê o Rafael? Já tá bem Ser o gostoso Ser o gostoso Cadê ele? Rafael, vem a cantar comigo Vamos botar mais um Vamos botar mais um Eu vou falar a verdade Eu vou falar a verdade Se sentir com amor A culpa é nossa A culpa é nossa De ser detraído De ser demitido De ser ser imposta Ser o gostoso A culpa é nossa A culpa é nossa A culpa é nossa Ser o gostoso Daqui a pouquinho De ser demitido De ser demitido De ser demitido De ser ser imposta A culpa é nossa De ser demitido De ser demitido De ser o gostoso A culpa é nossa De ser demitido De ser demitido De ser ser o gostoso Daqui a você não quer sair Como um banho da história E tomate aí Que a culpa é nossa Segura baixinho Seresta da Clessinha Só você Eu venço a sozinha Preciso de você Quando as conversas É reinância e lia Você com amor É da sua falta É da sua falta Tem mais uma chance Que eu quero Arroja Como você pode me dar O seu amor Se você diz que me fez Eu não posso mais enxergar Meu coração Tá em pedaço E sai em pedaço Quem tá sofrendo Jamal canta, vai! Forte amor Eu não mereço esse castigo Pode até brigar comigo Ou essa me deixa Forte amor Eu sei da palma do teu peito Quem matou o teu desejo Tirar essa dor Dentro do meu coração Forte amor Eu não mereço esse castigo Pode até brigar comigo Pode até brigar comigo Mas já não me deixe Essa solidão Forte amor Se dá palma do teu peito Quem matou o meu desejo Tirar essa dor Se prenda do meu, do meu coração Onde anda, meu amor Diga, por favor Será que nunca, meu amor É de lua que é isso? Tá sozinho agora chora A saudade A saudade e a solidão As horas quase não passam Tô vivendo por mim Tô longe de você E as caia só maltrada Volta Volta, meu amor Vem completa a nossa cama Volta, meu amor Eu amo Se acontecer eu paro, viu? Acabou a festa Todo celular rolando de um par Pra beijar na boca e beber Não sei o que fazer Reinancidez é potência Então só tem um jeito dela mesmo Quando eu tô Compratamente apaixonada Chega por favor Fala em voar Tem um cara aqui Cheio de desejo Dizendo logo eu tô Só quero lá Vem, 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 bora Não sou tua amante Sou tua mulher e veio lhe buscar Você vem comigo por bem ou por mal Pega essa rapariga Eu vou na banhada Alguém pode ir embora Não sou tua amante Sou tua mulher e veio lhe buscar Você vem comigo por bem ou por mal Pega essa rapariga Eu vou na banhada Mas eu levo você Sou eu que trabalho e pago sua bebida Carroca Sua roupa, seu carro Simpone, de preço, frutas Atacado Por isso eu quero e tenho direito Por isso eu quero e tenho direito Homem cachorro Pra mim Reina Cedês De Areia Branca Segipe Não há dor para o final Renata Diga logo o final Não sente amor Fere bem, diz que eu te amou Não há dor para o final Não sabe que o rosto é a nossa senhora Você quer para me matar, meu olhar Vindo contra todo o mar, todo o mar Deus a sereia do mar, me chama E eu vou pra ajudar o meu amor Pra que eu possa ser A verdade eu nem sei, parabéns o povo velho Tudo ando pelo céu, logo ali a mão da fé O castelo de arinha, na quebrada da maré O castelo de arinha, na quebrada da maré Reage, no, no, no Reage, no, no Obrigado, areia branca Obrigado a todos que fizeram bate e volta Mais uma Oh, Davi Miserável Cinco horas de show, minha filha Seresta da Clessinha Eu sabia que tinha algo errado desse futebol Chegava em casa sem um pico de suor Não me procurava embaixo do lençol Não era o pior Oh, Davi Miserável Veja em Araú Alfitrião das ponte Hoje eu te pego do flagra Quero ver com a desculpa que vai dar pra mim Oh, Davi É o que você tá fazendo aqui Obrigado a minha família, amo vocês É, Davi Davi É o que você tá fazendo aqui Ei, essa mulher sem roupa É essa pelada que me acorde Obrigado a Paulo, meu assessor estourado Obrigado a Paulo Érica Debochada Esperei Esperei chegar a outra quarta Rabiana, obrigada Toda a turma tem um praia Muito obrigado a toda a minha banda Obrigado pelo carinho Obrigado a todos Vocês vão ficar com o Zane do Piseiro Continua Davi É o que você tá fazendo Doug, obrigada Obrigada, Carlos Xiu, eu vou descer Obrigada, Dani Obrigada, Priscila As meninas, obrigada Davi Marcelo Rabelo vai falar aqui Os patrocinadores, agradecimento Obrigada, Marcelo, por todo apoio Essa pelada que vinha curtir Obrigada demais pelo carinho Fique com Deus que nós vamos com Ele Obrigada, Fia Obrigada, Vã Meus fã-clubs maravilhosos Obrigada, Cíndia Minhas primas Toda a turma Obrigada, maravilhosos Toda a minha família Obrigada, Verônica Lanche Ti-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e... Tchau, gente Obrigado.